E aí galera, hoje estamos com mais um vídeo agora, continuando com a nossa série de Project Zoom Void E se você estiver perguntando o que tem azul ali, é a porta com a minha toalha pendurada Sim, eu vou gravar com a toalha pendurada ali mesmo, porque... Porque é profissionalismo E galera, tá tudo escuro Por quê? Porque eu acabei de entrar no jogo Aí quando você entra assim, você meio que fica sem visão, né? Aí você não consegue enxergar o que tem em volta Mas, o que eu fiz? Tá aí, prontinho Ó, topper Nossa muralha tá pronta Eu cerquei meio errado aqui, vocês podem ver que eu peguei a parte de fora, né? Meio que a parte do estacionamento ali E não era pra ter pego, mas quando eu vi isso, já tava no meio do caminho Eu fiquei com preguiça de isso fazer Pouco fica maior aqui o espaço aqui dentro, né? Enfim, terminei, coloquei porta já, né? O problema é que a armação de porta é meio esquisita, né? Em relação a esse muro de tronco A vantagem do muro de tronco é que ele é muito resistente Muito mais resistente do que aquela parede de tábua, né? Então... O negócio é o seguinte Eu tenho que tomar cuidado Porque os zumbis, se eles baterem no muro de tronco, beleza Tipo, tá tranquilaço Porque ele não derruba fácil, né? Agora, a porta cai fácil Principalmente essa porta de madeira aí Ela cai bem fácil Ela não é muito resistente, não Então... O bom é que tem três saídas, né? Tem uma ali no norte Tem uma aqui no canto E tem outra aqui também Eu sei que eu falei que não é bom colocar a porta no canto Eu não coloquei tanto no canto essa aqui Mas... Eu queria uma porta mais perto da rodovia, né? Caso eu tivesse que sair correndo por ela e tal Então... Enfim É... Tô até com o martelinho na mão aqui ainda São 10 horas Acabei de fazer o muro agora mesmo Demorou mais ou menos umas 4 horas na vida real Pra fazer o muro Demorou... Demora muito, galera Demora pra caralho Eu evoluí minha habilidade pra caramba Eu tô no nível 4 de cartaria Quase chegando no nível 5 Quando eu chegar no nível 5 Eu vou ter que ler o cartaria 3 O problema é que um dos traços negativos do meu cara É justamente leitor lento Leitor preguiçoso E, mano, demora demais Eu demorei um dia inteiro pra ler o livro de cartaria 2 E quanto mais avançado o livro, né? Por exemplo, o livro de cartaria 3 vai ser maior do que o 2 Cara, vai chegar no nível de cartaria 5, que é o último Eu vou demorar uma semana pra ler que a porra Porque a quantidade de páginas aumenta Eu, inclusive, vou mostrar pra vocês Enfim Matei alguns zumbis Apareceu alguns zumbis aqui na região Não muitos Eu vou mostrar pra vocês aonde Eu vou mostrar também aonde eu desmatei Pra pegar madeira pra nossa Pra nossa muralha E, mano, eu desmatei pra caralho, tá? Puta merda Aqui, ó, dá pra ver Criar armadilhas 1 tem 220 páginas Criar armadilhas 2 tem 260 Você pega o livro 5 tem 380 Tá, tudo bem Não aumenta tanto Mas aumenta bastante, né? Do primeiro pro último aumenta pelo menos uns 50% ali E, enfim Deixa eu só organizar aqui O bom é que agora eu posso entrar na minha casa direto Porque a muralha protege a casa Então eu não preciso ficar toda hora que eu chegar na minha casa Verificando se algum zumbi entrou e tal Porque tá de boa, né? E outra coisa também é que eu estou aqui Um monte de tábua aqui, né? Tão com um bocado de tábua aqui Ah, não, não tá, não Acho que tá até comigo, talvez Não, também não tá, não Eu devo ter usado elas pra fazer as portas, né? Eu tô com as maçanetas aqui Isso porque eu tava usando elas pra fazer as portas Eu preciso de dobradíssima maçaneta Ah, tem um prego aqui também que eu vou tirar Tem uns pedaços de pano sujo aqui Que eu tinha usado pra fazer a muralha Inclusive, depois que teve a atualização do jogo Agora eu consigo fazer os muros com um pedaço de pano sujo Não preciso limpar eles E outra coisa também que eu fiz aqui Foi colocar um local pra... Vou colocar os pedaços de pano Eu coloco sempre aqui, ó Nesse negocinho de cima Eu coloquei um monte de garrafa d'água aqui Eu estou aqui Eu fui ali e enchi um monte de garrafa d'água nas casas ali E tá aqui, um monte Então, mano, tem 15 garrafas d'água Isso aqui dá pra pelo menos um mês Uma garrafa d'água dá pra dois dias Tranquilo Dá sim A não ser que você faça muita atividade física Que nem construir É... Muros Aí não dá mesmo não Aí não dura não Mas no geral dura sim, tá? Vou pegar uma garrafa shake pra nós Ahn... Só não tá geladinha a água, né? Infelizmente E eu também vou pegar aqui o machado Eu quebrei o... Eu tava usando os machados mais arrebentados Pra... Pra usar pra... Meu Deus, eu tô bugado, hein? Pra usar pra desmatar É... Deu certo tudo É... Eu também tenho que esconder essas cordas aqui Eu tenho que colocá-las em algum canto Eu vou colocá-las juntas Porque eu preciso delas Pra achar mais fácil, né? Ó, cinco cordas Maravilha Tem cinco cordas ali E também pegar aqui o analgésico Porque eu tirei todos os itens Pra ficar mais leve, meu cara Pra carregar mais tronco Um beta bloqueador É o padrão, né? Uns panos de álcool E... Vitamina E também eu vou levar aqui comigo uns curativos Levar... Sei lá, mano Um... Dois... Três curativos Três curativos Eu acho que dentro do raio da cidade Que é o suficiente pra eu chegar em casa Né? Qualquer coisa a gente coloca pano mesmo Eu não quero colocar muito Pra não pesar Enfim Então a gente já tá pronto aqui Pra sair pra explorar de novo Agora o que a gente vai fazer Porque, bem A gente já tá... Ah, e outra coisa Ela vem consumindo bastante latado, tá? Porque as minhas comidas meio que prontas, né? Tipo batata Essas coisas Ainda tem Lá no segundo andar Mas eu tô meio que tentando evitar de comer elas Tô comendo mais as comidas latadas e tal Pra ir agilizando Aquelas comidas elas são boas pra você fugir e tal Porque elas são... Não precisa de abrir lá, tá? Né? Só comer Ahn... Então o que eu vou fazer? Eu preciso de algumas coisas aqui na minha casa, tá? Eu preciso de gerador Eu preciso de colocar uma parte elétrica aqui Que é muito importante Inclusive sem a parte elétrica Sem um gerador Sem algo do tipo Sem um sistema de refrigeração Você não consegue fazer uma fazenda decente Na verdade você consegue fazer uma fazenda Você vai fazer a colheita Só que os legumes eles apodrecem muito rápido Uma semana no máximo Fora da geladeira Eles já não tão mais aptos a consumo Ou então eles vão tá muito ruins Então é meio complicado O tempo de poder receber também varia do legume Mas semente pra plantar, mano É uma coisa que eu tenho pra carai, tá? Tipo é muito Muito mesmo Eu tenho 10 quilos de semente aqui, tá? Tirando as toalhas, né? Eu tenho uns 9,5 9,5 quilos aqui de semente É muita semente Contando que cada semente é 0,1 Tá? 0,1 Eu devo ter aqui mais ou menos Umas... Umas 95 pacotinho de semente Tá? Aqui É mais ou menos por aí mesmo Ah, e também tem a semente de girassol aqui Que dá pra comer Mas eu acho que dá pra plantar também Enfim Então o que a gente vai fazer? Primeiramente eu vou dar uma olhada aqui na captaria Porque eu já tô nível 4 de captaria Eu quero chegar nível 5 da vez, tá? Então a gente precisa de construir A gente precisa de praticar Pra conseguir fazer isso Coisas que eu preciso Preciso de uma cama, tá? Preciso de uma cama Muito importante É... Depois eu vou organizar um pouco o estoque Dá pra organizar o estoque Só usando esses baús Que tão aí disponível Eu não preciso de construir eles, não E outra coisa também Que a ação de desmontar e montar baú É... Melhora também a captaria Só que isso eu vou fazer fora de vídeo Eu acho que é muito pálido fazer aqui É... O estoque de comida tá lá em cima E tá muito cheio Tá tão cheio Que eu tô começando a colocar comida Até na lixeira Tá? Tá cheio Tá lotado E esse tomate aqui Tá aqui desde o início do jogo Que eu deixei ele ali Ah... E aqui tá lotadas Mano, a gente tá com muita comida Tipo, muita mesmo Ah... Então o que a gente vai fazer? Eu preciso de uma cama Pra fazer uma cama Ah... Deixa eu ver aqui como é que é Uma cama Eu preciso de... Eu já consigo fazer a cama Tá em cima de uma bagulha Não dá pra ver Ô meu Deus Ô caralho Aí, ó Já dá pra fazer Né? Aparentemente Então eu preciso de 6 tábuas 4 pregos Ah não Eu preciso de captaria 4 Na verdade eu tô captaria 3 Tá? Então eu preciso de melhorar um pouquinho mais Talvez dá pra gente Sei lá, mano Fazer... Cadeira Já sei Coletores de água Isso é bom Isso aqui é bom Tem dois coletores Tem o barril Que cabe mais água É... E tem esse Né? Exatamente Só que eu preciso do nível 4 também Eu não tenho Dá pra fazer umas mesas, né? Dá pra fazer uma mesa pequena Tem que pensar Tem prateleiras também, né? Acho que prateleira é uma boa É, prateleira é uma boa Então o que a gente precisa? A gente precisa de tábua, né? Coisa que eu não tenho por aqui Eu usei elas pra fazer os... Os negócios ali Eu tenho uma tábua só Então o que a gente... Ah, ó Agora tá... Nas minhas... Quem já acompanhou Quem já joga o jogo Sabe como é que faz tábua, né? Mas quem... Quem nunca viu Quem tá acompanhando pela primeira vez Vai ficar sabendo agora E já tá começando a subir Um monte de coisinha aqui É... O que que rola, né? Vou mostrar pra vocês também Onde que eu desmatei Pra pegar os negócios Basicamente eu desmatei aqui Aqui, ó Apareceu alguns zumbis aqui Eles tão pelados Porque eu peguei a roupa deles Pra fazer pano Pra fazer a... Os negócios ali Mas... Aqui então apareceu um bocado de zumbi É... Depois eu tenho que terrair eles Apareceu uns zumbis aqui também Dois zumbis aqui Matei Tem que terrair eles também Ah... Eu desmatei basicamente aqui Tá? Ali embaixo Desmatei aqui, ó Muito aqui Tá bem limpo Tá vendo? Não tinha esse vago aqui, não Desmatei pra caramba Até aqui em cima Assim, ó Desmatei aqui tudo E... Por lado de cá É... Como tava ficando muito inviável Tava ficando longe, né? A madeira Aí eu comecei a desmatar Pro lado de cá E lá de cá Eu tive que tomar Bem mais cuidado Porque tinha muito zumbi aqui Eu tava ouvindo muito barulho de zumbi Aqui no meio do mato Inclusive deve ter mais por aí É... Eu desmatei aqui, ó Tá vendo? Que tem tipo um buraco aqui, ó Tá bem... Bem limpo aqui Pois é Então... Aqui, ó Apareceu alguns zumbis aqui Tá vendo? Tá meio que na grama alta Tá meio escondido Mas tem uns zumbis aí E... Tinha uns zumbis aqui pra cá também, ó Tinha uns corpinhos ali Aqui, ó Eles tão aqui, ó É porque eles são negros Então fica difícil de enxergar aqui É, velho Mano, o zumbi negro E o personagem negro aqui nesse jogo É difícil de enxergar Camufla Camufla Pra caralho Sério mesmo Então vamos lá O que a gente precisa de fazer? Ah, eu preciso de... 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 De obar as árvores Que eu tô sem tronco Tá Vem aqui Vamos lá Venha comigo Bob o construtor Bob o construtor Ah, eu já tô com o machado Arr Tá Então vamos lá Eu vou continuar Ah, já tem umas tábuas aqui na verdade, né Mas eu vou... Eu vou cortar mais Tábua é bom negócio Porque é bom você ter bastante Vamos lá Vamos cortar as árvorezinhas aqui Muito rápido Prontinho Derrubei todas as árvores Que estavam aqui no cantinho Agora é muito simples Ah, também tem um bocado de tábua aqui Ah, já tem bastante tábua aqui na verdade Mas eu vou fazer aqui Só pra vocês verem, ó Você chega aqui Puts Serrar troncos Todos Eu acelero o jogo É arriscado acelerar Se não tiver seguro, tá Porque se tiver zumbi próximo É bem fácil dele Te chegar e dar um crel por trás Tá Então não façam isso Se você não tiver seguro Acelerar o jogo É bem arriscado Então vamos lá Vou equipar agora aqui a mochila No secundário E no primário também Pra me levar o máximo de Tábua que eu conseguir Dá pra colocar Seis tábuas em cada mochila Bastante coisa Dezoito tábuas no total Boa Então Tá aí Ah não É coube sete Ah, acabei sete na verdade Ah, porque aqui tem um machado, né Então bota mais um aqui Boa Então Maravilha É coube vinte aqui Vinte tábuas Beleza Então Agora a gente vai fazer umas prateleiras Tá Pra que que vai servir as prateleiras Você me pergunta Primeiramente pra evoluir, né Meu negócio E segundamente Que a prateleira ela é boa Porque ela não ocupa espaço Tá Ela fica na parede Então é muito fácil de organizar as coisas assim E a minha intenção na verdade É colocar todos os medicamentos As coisas em prateleira Acho que fica melhor Medicamento é um negócio que não ocupa muito espaço Eu tô usando esses dois baús aqui Mas depois eu vou passar eles tudo pra prateleira A gente tá agora no The Sims on Boyd Né Cês tão percebendo isso, né Construir móveis Construir casinha Mas Essa é uma parte importante do jogo É Inclusive é uma parte que eu acho que você vai gastar mais tempo Depois do Do início do jogo Cê fica basicamente nisso, né Véi Organizando sua base Construindo e preparando defesa Que a gente vai ter que fazer também Tem piso de madeira que dá pra fazer Dá pra fazer aqui dentro da casa Mas eu não vou fazer isso não Dá pra gente construir caixa de madeira Mas não compensa Porque tem como eu tirar essas daqui Então a gente vai fazer mesmo E as prateleiras Tem a de duas prateleiras E tem a uma só Eu prefiro fazer de duas, né Que é bem mais ousado E eu acho que cabe mais também Se eu não me engano A prateleira dessa cabe 20, né 15 Essa aqui eu acho que cabe 20, mano Tem quase... Eita, caralho Meu cara tá muito pesado Eu já sei porquê As mochilas ali pesando Peraí, eu não olhei Essa aqui cabe 30 É porque ela é de ferro Tá Mas não tem problema não Não tem problema não As coisas de madeira Tem seu lugar Maravilha Fizemos três ali já Deixa eu ver aqui Minhas habilidades Nossa, ainda precisa De bastante coisa Puta Puta merda Vamos ir fazendo Ó, cada uma dessa Dá quanto? Deixa eu ver aqui Dá sete Nossa, só sete, mano Que merda, hein Dá sete de cartaria Hum, bem pouquinho Bem ruim Bem ruim Tá, eu vou ter que arranjar outra coisa Então Não tá compensando não Tem uma cerca também Mas a cerca Foda que não tem nada Hum O que eu vou fazer Eu tava pensando, galera Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês O que eu tava pensando em fazer E eu acho que eu vou fazer isso Mais pra frente Mas não agora, velho Eu tô com a maior preguiça De fazer isso Depois de construir esse muro E demora demais Eu vou fechar Vou puxar esse muro aqui, ó Eu vou puxar ele aqui, sim Construir uma porta aqui depois Eu vou puxar ele até aqui, ó E vou emendar ele aqui, entendeu? E vou fechar tudo isso aqui Porque aqui já tem uma cerca Né? Já tem uma cerca Inclusive essa cerca Ela coincide totalmente Aqui com o meu muro, né? Então eu já vou fechar tudo aqui E aí eu fico com todo esse espaço Aqui pra gente, ó Que dá parar, né? E também, querendo ou não Isso é o melhor da segurança, né? Vai ser tipo uma camada dupla De muro aqui Na parte sul E todo zumbi que estiver migrando Do lado de cá Pro lado de cá É... Fica mais difícil De eles fazerem, né? Então fica mais difícil Da gente... Fica mais fácil Da gente controlar o fluxo De zumbis ali e tal Mas, enfim É uma ideia pro futuro Vou fazer isso depois É... Coisa que a gente precisa então Ah, cara Você quer saber de uma coisa Que eu vou fazer? Eu vou cortar o vídeo Que vocês não merecem ver isso Eu não tava querendo fazer isso agora Mas eu vou fazer isso agora mesmo E eu vou desmontar Um monte de caixa, tá? Eu vou desmontar Porque desmontar também Dá pontos de cartaria, tá? Então eu vou desmontar Porque eu preciso de organizar Eu preciso de colocar umas caixas Aqui no segundo andar Pra estocar comida Aí eu vou colocar um monte Aqui assim É... Empilhado Pra colocar comida e tal E dar uma organizada Nisso aqui Porque, enfim, né? Acho que é meio Burrice minha não usar Isso aqui ao meu favor Então, vamos lá Consegui Consegui E... Mano, tá escuro pra caralho, tá? Não é só vocês que não estão enxergando nada Não, eu também não estou enxergando nada Ninguém tá enxergando nada aqui Ó, meu Deus do céu Não só isso Meu cara também tá precisando de comida Vamos Vamos dar uma comida aqui pra ele Como é esse bagulho de cenoura aí Isso E ele tá meio entediado Porque ficar desmontando coisas É meio complicado E... Além disso também Eu acabei de descobrir uma parada Tá? O que eu descobri? Eu descobri que É... Transportar coisas, né? Tipo, pegar os baús E mandar e colocar eles aqui Não melhora a cartaria O que melhora a cartaria É só... É... É só desmontar Então eu desmontei um monte Talvez vocês não estão vendo Mas pelo chão aqui dá pra ver, ó Tem um monte de madeira aí, tá vendo? Um monte de treca aí Pois é Então... Enfim, o que a gente vai fazer agora? Nossa, meu cara tá com fome É porque esse negócio de cenoura aqui Dá pouca coisa O que eu vou precisar de fazer agora? Eu preciso de... Ler o livro de cartaria É... Vocês vão ver o tão lento que é, mano Vocês vão ver o tão lento que é essa porra, tá? É lento pra caralho, né? Pouco lento, não É muito lento, tá? É muito lento Olha isso, tá vendo? Meu cara já acordou doendo Ele já acordou com dano Por quê? Porque ele tá dormindo na porcaria do sofá É por isso que ele tá sentindo dor Enfim Agora que temos aqui a cartaria 2 Que eu quis dizer Ela já tá aqui bonitinha, ó Olha que coisa bonita Vamos pegar a cartaria 3 Que a gente já tem a 4 E a 5 Que a gente também já tem A gente já tem tudo A gente só não tem que criar armadilhas 2 Na verdade deve ter sim Só que aqui, ó É, tá vendo? Tem sim Mas a gente tem tudo Tudo 50 milhões de vezes Só a porra da cartaria 2 Que a gente não tinha E eu vou começar a ler São quantas páginas? 300 páginas Olha a velocidade Ó, eu vou aumentar a velocidade pra você Vou botar a velocidade 3 Ó isso Ó E obviamente durante esse meio termo O cara vai ficar com fome E tudo mais Cara, é um cu É um cu E meu cara vai ficar muito entediado Ok Eu ainda assim consegui ler em um dia E meu cara tá muito entediado Como ele tá muito entediado E ele já tá até com sono É... Eu vou ver se eu consigo ler alguma coisa Usar alguma coisa aqui Pra animar ele Eu sei que eu tenho um bocado de coisa aqui, véi Ah, tá Eu tenho uns bagões de revista em quadrinho Isso aqui é bom, mano Mas eu acho que eu não vou usar não Porque é muita... É muita forçação de barra, cara Então vamos ler isso aqui Ele lê rapidão, tá vendo? Dá uma reduzida ali no estresse, né? Do cidadão Não entediamento dele Porque o negócio tá meio complicado O bom é que quando ele lê a revista Ele gasta ela, né? Só pra tirar o risco mesmo De dar alguma merda Vou comer aqui a lata de batata Duas latas de batata Deu pro dia inteiro Tá vendo? Ah... E vamos dormir, né? Agora a gente já tem o bagulho Eu vou dormir Eu sei que é sé... Ah, não vou dormir não Porque senão eu vou acordar muito à noite E o horário do cara vai ficar todo zoado Então vamos lá O que a gente já tem como fazer? Agora sim a gente tem como fazer umas paradas da hora Como, por exemplo, a cama Só que a cama Deixa eu botar bem no canto aqui, né? Pra aparecer ali A cama precisa de... Um colchão Hum... Faz sentido, né? A cama precisa de um colchão Mas só que eu também consigo fazer aqui a... O coletor de água da chuva Que eu já vou construir, tá? Então como é que eu faço, né? O coletor de água da chuva Vocês me perguntam Primeiramente eu vou pegar aqui a minha mochila Que tá ainda no chão, né? Ela ainda está aqui no chão Pega Boa Mano, coloca esse trem nas costas rápido Que tá pesado É... E deixa eu ver quantos tabus eu tenho aqui Tenho 10 Tá? Dá pra eu completar aqui Tenho 10 Vou colocar 12 pelo menos Eu vou ficar com pelo menos umas 12 aqui Isso mesmo Boa Então... Enfim Tamo com 12 Dá pra construir 13 negócios de coletar água E eu preciso de saco de lixo É por isso que na série inteira Eu coletei saco de lixo É justamente pra isso, tá? É... É uma das coisas que eu aprendi É... Da forma mais amargurada de todas É... Na... Quando eu comecei a jogar o... O Projeto Zumboid Coleta a porra do saco de lixo Primeiramente porque ele não é tão comum assim, né? Às vezes você pode pensar Nossa, mas é muito fácil de achar Cara Quando você precisar de achar Você não vai achar É isso que vai acontecer É isso que já aconteceu comigo Você não vai achar E... Então... É por isso que eu fico coletando toda hora Esse saco de lixo Porque ele serve pra fazer coletores de água Então aonde a gente vai colocar... Col... Col... Aonde a gente vai colocar esse coletor de água? Na verdade eu não vou colocar ele aqui fora não Eu vou colocar ele lá no terraço Tá? Porque o terraço é um espaço meio desperdiçado, né? Eu só uso ele pra... Ficar olhando os bagulhos e tal, né? Ficar olhando aqui assim, ó Só que eu não posso construir na beirada Porque a beirada eu uso Pra ficar observando aqui, né? Se tem zumbi lá embaixo e tal Inclusive, deixa eu dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa Porque os zumbis estão começando a migrar bastante Apesar de que o evento do helicóptero não aconteceu de novo E pode vir a acontecer de novo, inclusive E eu tenho que tomar cuidado É bom que agora pelo menos a gente tem um forte, né? Então os zumbis não entram aqui Tem como eu, por exemplo Na hora que os zumbis estiverem chegando Eu meio que pego eles e atraí-los por meio da floresta, entende? E fico colocando eles lá Porque... Enfim Sem a muralha eles vão destruir sua casa, né? Eles invadem muito fácil Então vamos lá O jogo também tá dando umas travadinhas Eu tô observando isso, tá vendo? Deu uma travadinha Então vamos lá É... Móvel, cadeira, coletor de água Exatamente Esse aqui é o pequeno Mas é o que eu tenho por enquanto O outro é só lá pra níveis 500 milhões Então, enfim, é bem difícil Nossa senhora O meu cara tá pesado de novo Vou construir um bocado aqui Pelo menos uns 4 Eu não me lembro ao certo Tanto de água que eles... Que eles pegam, né? Mas, enfim Preciso de tábua Mais tábua Tábua eu tenho bastante, mano Porque eu desmontei os baús, né? Então eu tenho bastante tábua Dá pra pegar aqui Sem contar os que estão lá fora ainda, né? Então, tábua não é o problema Ok Peguei um monte de madeira aqui O suficiente pra construir O que dá com os meus sacos de lixo Então, acho que eu vou construir Pelo menos uns 4 ou mais, na verdade Acho que eu vou até construir mais Porque agora que eu tô com um esqueminha Lá de cartaria, né? Aí vai dando uma evoluída ali Eu vou ganhando os XP também Multiplicador 8 Algo que tá tenso Então vamos lá Eu preciso de muita Como assim? Apareceu uma opção de barricar ali Tá? Deve ter alguma coisa pra me BRK lá embaixo É... Coletor de água e chuva Vamos construir então Falando em água Meu cara tá com sede Eita, por que que parou? Saco de lixo Tá, acabou os meus sacos de lixo Provavelmente eu devo ter mais ali Vou ver se eu acho mais 3 sacos de lixo Só pra completar ali Tem um saco de lixo, por favor Sacos de lixo Por favor Sacos de lixo Ou então eu não tenho, né? Foda que é Mano, esse aqui tá muito desorganizado Eu não sei nem onde eu tô olhando Fraga Esse aqui tá muito, muito doido Nossa senhora Eu acho que realmente não tem não Tem não, galerinha Acabou os bons sacos de lixo mesmo É Então ainda sobrou um cadetabo aqui Eu vou colocar elas aqui no Negocinho aqui Que eu não vou precisar de ficar andando com elas, né? Pelo amor de Deus Cara, despejar as coisas da mochila em algum lugar demora demais Putz grila, velho Demora pra caralho Enfim Sobrou dois sacos de lixo, né? Não é o suficiente pra fazer praticamente nada aqui Vou encerrar esse vídeo por aqui então Próximo episódio A gente vai ter que ver o que a gente vai fazer A minha intenção é continuar upando o meu nível de cartaria Porque ainda tem bastante coisa pra me desbloquear Não só isso, mas também Eu vou dar uma olhada pra ver se a gente já consegue mexer com a parte elétrica do jogo Eu nunca mexi com essa parte elétrica Na época que eu cheguei a sobreviver, se não me engano, há mais de ano Eu já cheguei a ter um save disso Ainda não tinha essa parte no jogo Ela é mais ou menos recente Deve ter um ano e pouco que eles fizeram a atualização de gerador Essas paradas Então, enfim Ou um pouco mais que isso Mas eu não cheguei no jogo A colocar um gerador e tudo mais, né? E eu sei que enquanto a energia tá ligada na cidade Você tem como pegar Gasolina do posto Agora, quando a energia acaba Não tem como, tá? Então, tipo A gente tem alguns galões de gasolina Até no próprio posto deve ter um bocado de galões de gasolina Mas eu não sei onde conseguir gasolina Porque o trabalhador O trabalhador, o gerador Ele funciona com gasolina Não sei se tem gerador a carvão Pode ser que tenha Porque carvão é mais em tese fácil de achar, né? Mas, enfim É isso aí por aqui Então, se vocês gostaram Por favor, não se esqueçam de deixar o like As notificações Se você também te curtir Compartilhar esse vídeo na página do Facebook O canal eu deixei na descrição E é isso aí, galera Muito Muito obrigado Muito obrigado, pessoal, todo mundo Valeu, até a próxima Fui Tchau, tchau, tchau